Nós temos outras alternativas, né? Temos, utilizar fontes com menores de salino, como nós colocamos aqui, fontes de potássio, como é o sulfato de potássio, né? O nitrato de potássio. Só para a gente ter ideia em termos comparativos, né? O sulfato de potássio tem um sulfato de salino da ordem de 46, é muito inferior, né? Subprodutos e resíduos orgânicos. Subprodutos, né? Eu citaria aqui, principalmente a vinhaça, né? Derivada aí da indústria futura alcooleira. Ela tem grande quantidade de potássio aí. E resíduos orgânicos, eu acho que a gente tem que começar a levar esse negócio sério, né? A gente fala muito de plantio direto, de sistema conservacionista, mas de fato a gente não contabiliza o que está sendo nos dado de graça, né? Fontes menos solúveis ou os remineralizadores aí. Mas esses remineralizadores, eles não têm impasse salino nenhum, né? A verde, né? Ela vende aí o caforte, que nada mais é do que glauconita, derivado do sentido glauconítico, né? Isso aí não tem salinidade. Isso é novidade para a gente, né? Mas se for fazer uma pesquisa, nos Estados Unidos se usa o caforte, né? Que lá deve ter um outro nome comercial, desde a década de 1760, ou seja, desde o século XVIII, né? Tem muito tempo que eles usam isso. E dá certo mesmo, né? Além disso, os micro-organismos do solo, eles têm essa propriedade de solubilizar o potássio de minerais, né? Minerais primários, secundários, e disponibilizar isso para o solo. Por meio da liberação de exipolímeros, né? E ácidos orgânicos aí, o micro-organismo pode fazer esse papel mineralizador de solubilizar. A própria microbiota do solo, ele já é um agente intempérico natural do solo. Se essa relação existe, de fato, esse potássio vai sendo disponibilizado, né? A gente sabe que os organismos são dos cinco fatores de formação do solo aí, né? Ele tem a propriedade, então, de intempelizar aí por meio da formação de ácidos, como é o ácido carbônico aí, né? E aí Abertura